Mais um acidente causado por embriaguez ao volante é registrado em Porto Velho. Um motorista acabou alcoolizado e acabou capotando o veículo na Avenida Guaporé. Nós vamos acompanhar agora. Talvez seja clichê falar que o excesso de álcool com a alta velocidade pode causar acidentes e até mesmo custar uma vida. Há casos ainda de pessoas que ficam com sequelas pelo resto da vida. Mas há também quem escapa por um tris. Sobrevivendo ou não, o recomendado é que não se misture álcool com a direção, pois em questão de segundos pode causar um acidente. Como foi o caso de um jovem de apenas 22 anos que conduzia um veículo de modelo Onix pela Avenida Guaporé, sentido Pinheiro Machado, região leste de Porto Velho. Horas antes, o mesmo havia ingerido bebida alcoólica e provavelmente estava voltando para casa quando, no cruzamento com a Avenida Amazonas, ao tentar se desviar de um motociclista, acabou perdendo o controle da direção e colidindo diretamente com o poste de controle de tráfego, que fica no canteiro central e capotou. Apesar da gravidade do acidente, o motorista do veículo não se feriu. A polícia militar foi acionada até o local e o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que teve como resultado de 6,67 miligramas, o que é caracterizado como embriaguez na direção. Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao departamento de flagrantes, onde ficou à disposição da justiça. A pena prevista é detenção de 6 a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Obrigado Nathalie pelas informações, olha só esse caso, suspeito, suspeito de dirigir alcoolizado, capota o veículo e olha que coisa, capotou o veículo de frente ao 5º batalhão ali de polícia militar. Que coisa que aconteceu. E aí a gente mostra as imagens, olha o carro aí com os pneus para cima. No começo do programa a gente já mostrou um outro acidente também por suposta embriaguez aqui na zona sul, onde o motorista estava deitado no chão e populares ali ao redor aguardando a chegada da polícia. Nesse caso aqui a polícia já estava no local, pois foi de frente ali no cruzamento, bem de frente ao 5º batalhão da polícia militar. Então a gente chama atenção para essa questão de embriaguez aí e volante, não dá para conciliar, não dá, é preciso a gente tomar uma atitude.